Famosão, né? Você já tinha dinheiro antes do Meteoro da Paixão? É Meteoro da Paixão ou eu tô errando? É. Meteoro só. Não é Meteoro da Paixão só. É que fala Meteoro da Paixão na música. Ah, fala? Muita gente fala, é. Ah, então eu tô certo. Não, tá normal. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Não tem outro Meteoro, cara. Só tem o Meteoro da Paixão. Ah, eu vi essa música pra caralho. É sua, então. É, cara. E... Caralho. Eu acho que é, eu acho que é. Eu não falo muito, desculpa, mano. O que você escuta, monarca? Eu não escuto nada, cara. Para, você não escuta música, pô. Eu não escuto música, é sério. Eu sou a única pessoa que eu conheço que é assim. Ah. Por quê? Você não gosta de música? Cara, eu gosto de música, só que eu não tenho costume, sabe? E eu gostava muito de jogar. Aí eu ficava jogando e eu quando eu jogo e escuto música ao mesmo tempo, eu não consigo jogar. Ou faço uma coisa ou faço outra. Aí eu gostava mais de jogar. Vixe, eu gosto de jogar também. É sério? O que você joga? Cara, o meu jogo preferido até hoje é o The Last of Us. Ah. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. É bom demais, né? Sim. O dois, os dois você jogou? Os dois. Os dois. Acho que o dois é melhor que o um ainda, né? Ele foi mais, acho que ele rebeirou mais. Eu gosto mais do dois. Eu joguei, eu joguei o primeiro e metade do segundo, porque, não é porque eu não gostei do segundo, é que eu tava numa pira de jogar outras paradas. Eu gosto muito de, eu gosto de jogos bem velhos, tipo, jogo, eu parei de jogar isso daí porque eu ia querer jogar um bagulho num Super Nintendo, tá ligado? Ah, entendi. Então eu curto jogar umas paradas assim, mas videogame faz parte da minha vida também. Gosto de jogar Diablo, gosto de jogar Dota. Ah, tu tava no PFXI hoje, não tava? Boa, cara. Tu sempre jogou? Sempre joguei, sempre joguei. Desde o molecão? Sou da época do Nintendo 64 também. Ah, você é da mesma nossa geração, né? É, pô. Tu jogava só console mesmo, então? Mais console de computador, joguei Counter-Strike. Boa. Que é Myers, mas acho que só. Na época das Na House, tu ia na House, essas coisas? Ia na House, puta, gostava, hein, cara? Nossa, era muito bom. Era bom, né? Corujão, cara. E quando tinha o aniversário? Ah. Meu amigo lá. Sim, que você podia jogar de graça, não é? Totalmente. Oite inteira. Bom, né? Bom, bom demais. Sacava um Huffles do lado, assim, mandava um Huffles. Ah, que da hora. Bom que você pegou essa época. Acho que essa foi a melhor época gamer que teve. Porque morreu as Na House. Morreu. Não existe mais. Que, porra, era uma época que, assim, era maneiro jogar com um amigo, mas os videogames tinham dois lugares só pra jogar. Você tirou no 64, o Dreamcast que tinha um 4, mas a maioria dos videogames só dava pra ligar dois controles. E na La House era, tipo, 20 caras jogando tudo no mesmo mapa. É. E comendo pizza, e aquela mão encebada. E de madrugada toda, é muito louco. É, foda-se, é. Eu metia uns caôs pra minha mãe e ia. Eu falava pra minha mãe que ia dormir na casa do amigo, só que a gente ia na real jogar. Qual o mapa que você gostava mais? Cara, eu gostava, assim, lá no Rio a gente jogava, mesmo que seja de zoeira, a gente jogava muito o mapa do Rio mesmo. CS Rio, né? É, CS Rio. E hoje, terceiro, vai descendo a ladeira. Eu tirei pela perda de uma musquinha aí. Porque você tava dentro de um bar, né, eu acho. É, tinha um bar e tal. Mas, assim, tirando esse mapa, a galera jogava muito lá Aztec. Tá ligado? Aztec era legal, que era numa florestona, né? Não. Não, pô. Essa aí era do... É tipo Grécia, né? É. Mil, branco, assim. Ah, é verdade. Não, essa é o Dust, não é? Não, Dust. Dust é deserto. É, deserto. Qual que é aquele que tem uma ponte e é um monte de floresta e tal? Tem uma ponte que vem pra cima e tem um rio que passa embaixo. Mas é Aztec, mas não é uma floresta. É tipo um templo, não é? Eu sempre achei que fosse um templo antigo, Grécia. Entendi, entendi. Esse é um dos que eu mais gostava também. Dá pra ficar camperando ali na saída do... Sabe o que eu gostava? Quando eu ia falando de CS, cara. Muito massa. Eu vou vir toda semana aqui. Qual que tu gostava? Eu gostava daquela da casa, que os terroristas nasciam na casa e os CT nasciam na rua. Essa é a Italy. Não, State. CS State. Ah, tô ligado. Essa era a Antigona, uma dos primeiros mapas que era... Isso é velho, isso é CS 1.6. Esse era foda mesmo, eu joguei bastante. Era massa. Ah, que dano. Eu não imaginava que tu jogava em Lan House, tá ligado? Cara. Eu não era famoso na época que você jogava em Lan House, então. Não, não. Entendi, então tu tava pra curtir de boa, né? Tava, tava. Nossa, adorava aí, cara. Era bom demais, né? Eu gostava também de jogar... Eu só jogava o CS, porque eu ia pra parada mesmo pra jogar Warcraft 3. Só que chegava lá, os caras perdiam a uma, perdiam a duas e vamos jogar CS. Aí eu não ia ficar jogando Warcraft com o computador, não ia. Jogar CS com os caras. É que eu sou muito ruim em jogo de tiro. Eu curtia, mas eu sempre fui muito ruim. Mas hoje em dia tu não joga CS, essas paradas, não. Não, não. Eu não jogo nem um online. Só FIFA. FIFA online eu jogo. Pode crer, pode crer. Você não tem cara que gosta de FIFA. Cara, FIFA, pelo amor de Deus. Eu não jogo futebol muito bem, cara. O último jogo de futebol que foi bom foi a internet no Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo com o Juiz Cachorro. Não, para, para, pô. É bom, o FIFA é bom, cara. Eu não consigo jogar. Eu nem discuto que se é bom ou ruim, ou se é melhor ou pior que o PES, porque assim, eu não consigo jogar. Eu fico puto, porque assim, no International, eu tô correndo aqui. Aí tem um cara ali, eu aperto mais ou menos pra aquele lado ali o botão de passe, o cara passa a bola e aquele cara lá recebe, tá ligado? No FIFA tem como tu errar tudo. E eu sou ruim? Aí fodeu, pô. Entendeu? Tá explicado, então, velho. Exatamente, mas é por isso que eu não... Aí você gosta mais de estratégia... Eu gosto de jogar jogo de porrada também, um Street Fighter, Mortal Kombat até, The King of Fighters é meu favorito, mas assim, os que eu sei jogar mesmo são os mais antigos, os mais velhos, tá ligado? Desses jogos aí eu ganho. Aí ninguém pega vocês. Ah, aqui eu mato todo mundo aí, cara. Tu viu que lá embaixo tem uns flipezinhos e tal, então... Aquele lá que tá lá é o X-Men vs. Street, mas naquela máquina ali tem tudo quanto é jogo, mas os caras gostam de apanhar nesse. Todo mundo apanha nesse, né? Mas mais ou menos, né? Você tá metendo bronca com os caras, os caras vão lá e quebram você. Tá acontecendo. Não, não, não. Tá acontecendo. Eu falo assim, qual é? Eu te mato com uma mão sem olhar pra tela. Aí eu jogo assim e aí eventualmente eu perco um round, tá ligado? Aí ele... Ah, mas você não tá olhando. Não tô nem olhando. É, só que veio um cara que era muito nerd aqui, campeão de memória, tá ligado? Ele... Não, esse aí joga bem. Esse jogou bem. Te arregaçou várias vezes. Não, não. Ele ganhou todas as... Como esse campeão de memória? Cara, ele decorou 800 barra... Código de barra. Código de barra. Tipo, você mostrava um código de barra, ele falava de que produto, o preço, tudo. 800. E aí ele foi participar de um programa e perdeu uma criança que sabia as bandeiras dos países. Perdeu 100 mil reais. Mentira. Na gringa? Aqui no Brasil. Mentira, cara. Ele contando essa porra o caralho, hein? Ele... Pô, eu fiquei puto com a criança. Tipo, o cara decora 800 barra de código e a criança... Código de barra. Código de barra. Cara, mas será que em momento da vida dele ele falou, não, peraí que eu vou decorar código de barra aqui. Vou começar a... Não, é que assim, ele decorou essa porra em duas semanas, tá ligado? Uma semana. Ele falou assim, cara, esse vai ser o meu número nesse programa pra eu ganhar essa grana, tá ligado? Mas ele já participou de Faustão, de não sei o que, o cara é uma porra de coisa. Nossa. Esse bagulho, ele entende aí umas paradas do cérebro, então ele tem uns métodos pra memorizar essa porra, tá ligado? Cara. Amém. Obrigado.